Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil, seu canal AESAF Construções e Reforma. Aí, alguma vez você já precisou fazer a repintura da sua casa e aconteceu de encontrar bolhas, assim como apareceu nessa figura que está aqui? Esse problema é muito ruim quando a pessoa está lá passando a tinta sobre a superfície a ser pintada ou repintada e começa a acontecer aquilo ali. Veja só o vídeo onde houve o aparecimento dessas bolhas na repintura. Eu vou passar o rolo na repintura, né? Aí, você vê a princípio que está normal. O negócio é que quando você usa o fundo preparador, assim que você está pintando na primeira vez, ou toda vez que você for fazer uma repintura, você passar o fundo preparador, você fixa a pintura e tudo que tiver nela ali naquela parede. Não tendo isso, olha o que acontece. Não tem muito tempo que passa a tinta e começa a soltar aquelas bolhas. Então, é ruim. Isso é ruim, porque se ela descascar, você perde o trabalho todinho. E vai ter uma hora que ela não vai aguentar mais e essas bolhas vão sair de tamanho maior. Bom, ali o que foi resolvido? Naquele momento ali que estava pintando, quando apareceram aquelas bolhas, o que foi feito? Foi passado, então, uma demanda sobre aquela superfície. Observei que a bolha, ela parou de regredir ao parar de passar o rolo ali sobre aquela superfície. Então, eu esperei por um determinado tempo e ali, depois que ela secou, ela regrediu para o seu local de origem. E também, outro problema que pode ter ocorrido, quando a pessoa pintou pela primeira vez, é bom deixar o embolso curar durante os 28 dias que ele precisa para ele estar ali totalmente curado. Toda a água do embolso já saiu. Passar um selador de parede sobre aquela superfície. Ao passar a massa corrida, a massa acrílica, é necessário passar ali um fundo preparador de parede que vai aglomerar todo o pó que estiver solto ali naquela superfície, deixando a superfície bem regular e totalmente colada a massa corrida que está ali naquele local, para então você passar a pintura no local. Outra coisa também que pode ocorrer esse problema é a presença de umidade sobre a superfície. Então, tão breve que você percebeu que apareceu uma umidade naquela superfície acertada ou qualquer cômodo da casa, é bom que você trate logo essa umidade para que ela não venha a estar espalhando umidade por toda a superfície ali. Talvez seja bom você passar uma demão de fundo preparador de parede naquele local e fazer o teste novamente. Se você passar o fundo preparador de parede e perceber que aquela bolha não regrediu, ou se por acaso houve, ela apareceu e voltou para o local e você de repente passa uma segunda demão. Se você ver que ela ficou firme, aí você vem ali trabalhar. Mas quando ela vem descolar totalmente, aquelas bolhas vêm crescendo, ela soltar totalmente da parede, é muito ruim, porque muitas vezes você vai precisar arrancar aquela superfície ali em volta dela, você arranca aquela bolha em volta e massa novamente, passa ali um fundo preparador naquela superfície para você então pintar. E isso vai te ajudar bastante, ok? Gostou de edificar? Compartilhe o canal para que o canal seja conhecido, se inscreva no canal, ative o sininho em todas para que você seja notificado toda vez que sair um vídeo novo. Até a próxima!